Oi, eu sou o Gotec e vim trazer para vocês as notícias do dia. A operadora Oi pede recuperação judicial de 65 bilhões de reais, a maior da história do Brasil. A Oi não chegou a um acordo com seus credores nacionais e internacionais, sendo assim, a Oi entrou com um pedido de recuperação judicial. Com uma dívida de mais de 65 bilhões de reais, o pedido de recuperação da Oi corre no Rio de Janeiro e, se for aceito, será o maior da história brasileira. A maior parcela da dívida da Oi é financeira, cerca de 50 bilhões de reais, somando 14 bilhões em multas da Anatel e discussões judiciais e mais de 1 bilhão para fornecedores. A operadora funcionará normalmente e não haverá demissões por causa desse processo e a Anatel fará um acompanhamento diferenciado. Para mais notícias, se inscreva no canal, não se esqueça de dar um like e comentar se gostou da notícia. E até a próxima!